Oi, tô melhor, um pouco melhor do que eu tava ontem, acho que os remédios agora eu acho que estão fazendo efeito E bora que hoje é um dia de muito trabalho, então eu vou começar a me arrumar aqui E se vocês quiserem me acompanhar no dia de hoje com jobs, gravações, fotos Eu vou mostrando um pouquinho pra vocês por aqui, mas tô fazendo vlog também Olha quem acordou E... Oi! Oi! Veio da cama sozinha Você trouxe o cobertor? Da sua cama? Veio sozinha aqui pra sala, lá do seu quarto Dá oi pro Uauau Dá esse cobertor aqui? Gigi, esse cobertor Gente, maio começou, né? Tipo, acabou abril, né? Acabou os feriadão de abril Maio tem um feriado, que já passou E cinco semanas, gente Trinta e um dias, cinco semanas pela frente aí De trabalho, de coisa O dia de trabalhador, ó, já foi Descanso, já passou E agora, bora focar que é um mês longo Mas é um mês que eu amo também, né? Porque é meu aniversário Mas assim, muita coisa pra fazer Muito trabalho Nada de feriadinho pela frente E... Rotina, né? Voltar pra rotina Ter uma alimentação saudável Treinos agora que eu... Tô melhorando Vou voltar pros meus treinos e tudo E pra me ajudar na alimentação Eu tenho sempre Live up, né? Com quem eu sempre posso contar, gente Porque, ó Muito mais fácil você manter Uma alimentação saudável Se manter dentro da rotina Quando você tem o seu freezer Cheio de live up Porque é fácil de fazer, né? Tipo, é só Abrir o saquinho e colocar uns minutos no microondas Fica pronta em poucos minutos E você não perde tempo Pra fazer comida, tudo Então você usa seu tempo Pra fazer as coisas que você precisa Gente, tô aqui nos estúdios da Lidy E agora, além da minha foto Que tem lá no corredor Tem a foto da Gigi Ali, ó De um aninho Ela tá reclamando pra pôr a roupa Ó, o que eu falei A foto da Gigi tá lá dentro E ó a minha foto aqui Eu perguntei pra Gigi quem é Ela falou Titi É a mamãe Eu vou pegar buchinhos Eu vou pegar buchinhos Esse cupom, ele é válido Em todos os produtos do site E do app Você pode usar tanto no site Quanto no app Esse cupom Nas compras Assim que você tem mais Tem o Brett Gats E você ainda ganha 5 mil Mostra bem Com o nosso cupom aí Esse aqui, ó A embalagem, né? Ela é maravilhosa, né? Tem vários aqui Embalagens incríveis Mas esse daqui É o kit do amor, gente Ele tem essa fragrância aqui Que eu fiquei apaixonada Juro, eu passei durante a live E eu não parava de sentir o cheiro Muito maravilhosa Ela é bem sedutora Assim, a embalagem já entrega, né? Que é pura sedução aqui E tem também o creme hidratante Pra mãos Pra você ainda ter essa fragrância maravilhosa Nas mãos também Esse kit tá maravilhoso Tem muito mais Ei, vamos nós? Cadê a luz? Achou Oi Geovania Manda um beijo E o biquinho Hum Que biquinho lindo E como é que o peixinho faz, filha? Ai, que boca Cadê o peixe? Ai, que boca E a língua? Ah Vamos nós Bom dia, gente Chegando aqui na obra Vamos ter reunião Pra definir várias coisas Inclusive a gente viu ontem Um projeto de paisagismo Que tá lindo E a gente vai conseguir ver aqui, né? Na casa, na obra Exatamente o que eles pensaram Pro projeto Enfim A boa notícia é Que talvez eu finalize um diário da obra hoje E vai ao ar muito em breve pra vocês E tem um banheiro nascendo, gente Olha Nossa pia Que coisa mais linda E pelos também A janela Olha que demais E ai, ela desce um tanto, né? Hum E dentro Bom dia Quem acordou com a força toda Hoje Me conta qual o segredo Por favor Porque eu tô aqui, ó Na força do ódio Né, bro? Que eu tô na força do ódio E olha meus cabelinhos Estilo Tô na Florinda Ó, pô, já tô levantando sem as mãos Mas é que eu perco o equilíbrio Não faça força Eu só me seguro, ó É na força do ódio Força do ódio É isso aí Boa noite Nossa, hoje meu dia foi Insano Obra, 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 obra Trabalho, trabalho, trabalho E agora a gente tá assistindo Uma série antiga Que chama One day at a time One day at a time One day at a time É antiga Chama Você sabe, né? De 2011, né? Não sai de 2011? Mas é muito bom Eu não sei Eu sei que é antiga Não é Netflix Mas é divertidinha É É muito bem E agora a gente tá assistindo E agora a gente tá assistindo E agora a gente tá assistindo